Tudo bom. Acho que estava com algum bug, porque não estava vindo o convite. É, eu mandei umas três vezes. Mas funcionou agora, que ótimo. Que alegria você estar aqui. Estava ansiosa pela nossa conversa. Muito obrigada. Também. Ontem, enquanto eu escrevia a chamadinha para hoje, passou um filminho na minha cabeça das nossas trocas, das nossas conversas, das coisas que aconteceram. E foi muito bom lembrar de tudo que a gente construiu juntas. Estou muito feliz de você estar aqui. Estou esperando você aqui, né? Quando passasse a pandemia, você vir me visitar aqui com a Thais. Estou devendo essa visita, né? Mais logo depois começou esse mundo novo, né? Pois é. Mas nós estaremos aí, sim. Para mim também. Estou numa ansiedade doida, porque eu já estou doida para ir passar o Natal com a família. Já é o segundo Natal e não sei o que fazer. Você vai conseguir vir? Não sei. Não sei ainda. Todo mundo um pouco preocupado de ir, né? Aí agora as coisas começam a piorar um pouquinho por aqui. Deixa Deus decidir. Sim, é. Portugal voltou para o isolamento, né? Voltou, né, Carol? É, na verdade é um estado de alerta por enquanto. Não está com confinamento ainda, não. Porque o número de casos voltou a subir muito. Mas é assim, até esperado, porque foi um dos países mais controlados desde o início. Então não teve aquela contaminação em massa, né? Que já aconteceu em outros lugares. É um país muito pequeno e foi muito bem na primeira fase da pandemia. Só que agora as escolas voltaram. Então a vida meio que voltou normal. Então acho que é normal a gente... Aqui a minha cliente de Lisboa, Chana Lu Alexandra Rua, que é a astróloga. Ela está aqui me ajudando com as informações, porque eu não assisto jornal, não assisto televisão. Também não. Então eu sei o básico do básico para não entrar num clima de medo e pavor. É, eu também. Eu fiquei sabendo disso porque eu falei com a Alexandra. Alexandra. Na semana passada eu liguei para ela. Aí ela me falou que estava retomando, que estava no estado de alerta. Então eu também não vejo isso. Você sabe disso, não vejo TV, não vejo lá na ano passada disso. Exatamente. Mas que bom você estar aqui. Vamos deixar que Deus resolva. Tomara que você consiga vir, porque passar o Natal longe da família realmente não é uma experiência que a gente gosta de ter, né? Tomara que dê tudo certo para você vir para cá. Quem sabe você dá uma esticadinha no rio e eu posso matar um pouquinho da nossa saudade também. Ontem eu passei lá no argumento também, onde a gente de vez em quando ia, né? E lembrei muito de você. Exatamente. Bom, vamos lá, Carol. Vamos agradecer a todo mundo que está aqui, né? Que veio nos prestigiar. Eu falei bastante sobre a oportunidade de estar aqui com você. Que dá sempre uma contribuição de muito valor, né? Então, vamos ver se está tudo certo. Aí todo mundo está ouvindo, vendo bem a gente. Está tudo certo para vocês? Acho que sim. Estou só dando... Estou passando o dedinho aqui para dar uma olhadinha nos comentários. Para dar um oi para o pessoal. Cumprimentar também, agradecer, reconhecer. Reconhecer umas carinhas aqui que me acompanham, né? Vocês aí, ó, convidem os amigos de vocês para virem para a live. Que a gente está só começando, né? Tem um aviãozinho. Aí, às vezes, ele dá uma travada, esse troço aqui, ó. Por exemplo, agora. Ele não quer descer mais. Ah, Jesus. Deixa eu dar um oi aqui. Pronto, foi. Às vezes, os comentários... O Insta está com umas bugadas, assim. É, mas olha, aproveita aí. Manda um aviãozinho. Todo mundo merece ouvir a Carol. A conversa de hoje vai ser como que você pode usar a sua marca pessoal para ganhar o que você sempre sonhou com o seu trabalho. A marca pessoal é uma ferramenta super valiosa para você ganhar essa autoconfiança, essa segurança e receber o justo, né? Aquilo que você sabe que é justo e que, muitas vezes, você não consegue receber simplesmente porque você não se coloca da maneira mais coerente com a sua entrega. Potencializada também, né? Exato, é. Não valoriza, né, Carol? A forma como você se coloca não fala, não promove o seu trabalho e, daí, automaticamente, você não consegue cobrar o justo por ele. Então, a Carol vai te dar uma ajuda, com certeza, significativa nesse sentido. Manda um aviãozinho. Quem está precisando dessa colaboração da Carol vai agradecer você por isso. Então, vamos lá, Carol. Vamos lá. Tem um público aqui que não te conhece, né? Que são os meus seguidores, né? Os meus sacudidores. Então, eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho. A minha comunidade é dos arrasadores. A sua é dos sacudidores. É bom que, de comunidade em comunidade, a gente vai mudando o mundo, né? Sim, sim. Já vi aqui também a Bem em Paris, querida, a Edis. Olha que legal. Bom, para quem não me conhece, por favor, estejam convidados para ir lá no meu perfil, Carolina Caracas Marketing. E agora eu digo que é marketing digital com borogodó. Adorei. Vocês olharam. Eu adorei. É, porque é justamente, assim, uma forma mesmo de tentar resumir o meu trabalho, né? Não é uma coisa fácil você achar uma palavra, mas eu fui muito feliz em ter achado essa palavra com a ajuda do público. Porque na última imersão que eu fiz, foram sete dias só falando sobre marca pessoal, uma das coisas que eu levei lá foi o significado de borogodó no dicionário. que foi, que é justamente assim, aquilo que só você tem é um charme especial, é um toque especial, é uma coisa só sua e aquilo que te faz único. E como a gente está vendo tudo muito mais do mesmo na internet, muito enlatado, e uma saturação de mercado que é normal em todos os segmentos, não é só para você que está nos assistindo e falar assim, ah, e o meu mercado de emagrecimento é saturado. Ou o meu mercado de terapia, de desenvolvimento pessoal é saturado. Não, gente. Todos. Se você olhar aqui, tem um bilhão de usuários no Instagram. Se você começar a digitar todas as profissões, atividades, nicho, o que você quiser, você vai achar milhares de contas e pessoas gerando conteúdo. E obviamente que tem coisa boa, tem coisa ruim. E o que eu percebo, Janice, é que especialmente agora com a pandemia, muita gente boa de conteúdo que estava ocupada lá no offline, realizando um trabalho, e não tinha conseguido priorizar ainda a produção de conteúdo, ouvir, colocar, dar as caras pelo seu negócio no digital, como eu digo, agora priorizou, seja porque teve tempo ou seja porque tem que fazer mesmo, que é uma questão de sobrevivência, não é mais questão de futuro, transformação digital, ela já está acontecendo há anos, algumas pessoas aqui estão atrasadas. Então, a gente teve um acerramento, sim, da competição em termos de conteúdo, porque algumas pessoas estavam demorando a vir e estão vindo. Então, o que eu digo? Não vai adiantar nada a gente produzir um conteúdo muito bom se a gente não trabalhar a nossa marca pessoal também para as pessoas quererem prestar atenção no que a gente fala e conectarem com a gente. Então, o trabalho da marca pessoal, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que todos nós temos uma marca já acontecendo na cabeça das pessoas. Esse é o primeiro passo. É entender que isso não é um trabalho assim, ah, no dia que der eu faço uma perfumaria ou uma fotilidade. Também não é, ah, eu não preciso de marketing pessoal, eu não gosto disso, tenho preconceito. Não é isso. Por quê? Porque todos nós, nas nossas interações, sejam elas com nossos funcionários, com nossos clientes no dia a dia, num atendimento, seja numa presença de mídias sociais, ou num momento em que a gente faz um vídeo, que a gente se apresenta, a gente está criando uma projeção de uma imagem na mente das pessoas. E o conjunto desses impactos gera uma forma como a gente é percebida, de uma forma até inconsciente. Ela está acontecendo. Tanto que a gente fala, ah, a primeira impressão é que fica. Ontem eu vi uma palestra fantástica da presidente da ND Mall, que foi convidada pelo JP do Hotmart, até está tendo o evento Hotmart Masters, com palestrantes internacionais. Ele trouxe até o Simon Sinek ontem, que é o rei do propósito, o cara que fala mais reconhecido no mundo sobre propósito. E depois, em seguida, a presidente da ND Mall, que é a que produz os reality shows do mundo, os maiores do mundo, uma mulher fantástica, muito preparada. E aí ela estava falando desses aspectos, do conteúdo, do entretenimento, da autenticidade, como uma ferramenta fortíssima para você trabalhar, da curiosidade do ser humano, como o ser humano é curioso, fofoqueira, entre aspas. Ela cita que é até o... não na palavra, era no sentido ruim da palavra, mas no sentido de o ser humano é compartilhador, ele leva a informação. E na evolução da espécie, ela cita aquele livro Sapiens, mostrando que foi isso que fez a humanidade evoluir. E foi os seres humanos que levavam a informação de uma tribo para outra, de uma comunidade para outra. ou se proteger também do perigo, porque tem um tigre passando por essa área, e aí você fofocava, levava, você compartilhava. Então, o ser humano, ele é compartilhador, ele é curioso. E as pessoas, elas querem se conectar com outras pessoas. Desde sempre, a gente está se encaixando em alguma tribo, em alguma comunidade, sentimento de pertencimento. Então, faz muito sentido quando a gente olha para Instagram, por exemplo, que é uma mídia de muita marca pessoal, fortemente de marca pessoal, quando a gente vê os perfis de marcas pessoais engajando e conectando muito mais do que um perfil com um logotipo lá de uma empresa. É normal. Por quê? Porque você está indo ao encontro dessa necessidade, dessa coisa natural do ser humano de deixa eu conhecer essa pessoa, eu sou curiosa em relação a essa pessoa. Portanto, faz muito sentido, é uma estratégia muito inteligente de negócio, você trazer a sua presença, dar as caras pelo seu negócio, como eu digo. Você não precisa só, isso não quer dizer expor a sua vida, isso não quer dizer ultrapassar os seus limites daquilo que você acha, daquilo que a sua personalidade permite para você se sentir confortável, não quer dizer arregaçar a sua vida, não quer dizer você do dia para a noite, agora eu vilei a família Kardashian, tudo o meu é filmado. Não, você vai fazer dentro do seu limite, porém, quanto mais você aparece, você é a melhor propaganda, garota propaganda do seu negócio, você é apaixonada, você é entusiasmada pelo seu negócio, você pode passar muita credibilidade, você pode passar muita confiança no sentido de, ah, eu vou comprar uma coisa pela internet, que é uma coisa que ainda gera muita insegurança, mas aquele CNPJ ali tem um CPF por trás, não é uma pessoa fantasma, é uma pessoa que está se expondo porque ela acredita no produto dela e porque ela existe ali para responder as questões dos clientes dela. Então, assim, é uma série de vantagens de você trabalhar a sua marca pessoal associada àquilo que é o seu negócio. Bom, esse é um dos pontos, tem várias outras coisas, mas eu vou parar aqui, eu sou apaixonada por esse assunto, então eu vou acabar falando demais se eu não parar. É muito legal trazer essa ideia da sua exposição como ser humano, né, Carol, porque o mundo está evoluindo para um novo lugar em que até a motivação para o consumo está baseada no amor. Eu vi seu e-mail, lindo seu e-mail sobre isso, sobre a próxima dimensão, quem são as pessoas que vão ficar na terceira dimensão, quem é que vai passar para a quarta dimensão e a gente vai viver com as dimensões paralelas nesse mundo aqui, né? É, na verdade, é uma troca de fiação, e enquanto a gente está trocando, a gente está convivendo com pessoas da terceira e com pessoas da quarta. E essas pessoas da quarta, as motivações dela são baseadas em valores mais elevados, então elas vão comprar por amor, e esse amor não é por uma empresa, né? Esse amor é por uma pessoa. Então, você está prestando um serviço quando você está mostrando quem você é, quais são os seus valores, como você vive. A partir desse momento, você já está entregando, você já está contribuindo, você já está fazendo diferença. Então, essa é uma forma nova da gente começar a ver também essa exposição como uma maneira de contribuir e de participar dessa criação desse mundo novo. Porque as pessoas do mundo novo, a motivação delas é por amor. Elas querem comprar de quem tem uma causa por trás do que ela está vendendo, de quem tem um propósito maior, de quem tem uma vida mais alinhada com o que eles acreditam, o que eles pensam. Então, se você quer vender para o mundo novo, é fundamental que você traga a sua pessoalidade, a sua humanidade. O mundo novo é um mundo mais humano. Total. A gente vai começar a recuperar. Os valores da sociedade estavam completamente invertidos, né, Carol? Completamente invertidos. Então, a gente vai começar a resgatar. É como se o futuro fosse o passado. A gente vai voltar para alguns valores que foram perdidos, mas com a ajuda da tecnologia, de todo esse desenvolvimento que o homem conquistou através da mente, através do intelecto. Então, é o momento de integrar, né? Integrar o intelecto com o emocional e o espiritual. É um momento muito bonito que nós estamos passando e que bom que a gente tem o marketing, que a gente tem todas essas ferramentas para ajudar, né? Nessa evolução. O marketing, tem gente que demoniza, né? Ai, meu Deus, né? O marketing existe para vender e tal, né? O marketing existe para levar, né? Fazer o match entre pessoas que precisam, que têm necessidades e soluções que podem solucionar essas necessidades. E se não existisse isso, imagina, essas soluções estariam engavetadas em algum lugar, né? Elas estariam inertes, assim. não estariam tendo utilidade nenhum no mundo. Então, assim, tem que olhar. O marketing é a minha profissão de carreira, a vida inteira, então não teria como olhar de outra forma para ele, né? Porque eu sei o poder de fazer coisas boas, assim como tem gente, como qualquer profissão. Tem gente que usa para o bem e para o mal. Tem gente que usa bem e tem gente que usa mal, né? Em qualquer profissão. E a gente precisa se apropriar dessa ferramenta para levar a nossa mensagem para o mundo, né? A marca pessoal, ela está muito relacionada a descobrir qual é a sua mensagem e qual é a sua voz no mundo e como você vai participar. Isso que você está falando, da contribuição. Ela serve para alavancar a sua carreira profissional, ela serve para alavancar o seu negócio, mas ela te leva para um patamar de autorrealização e transcendência que é indescritível. só quando você realmente começa a trabalhar a marca que você quer deixar no mundo, o legado que você quer deixar, é que você consegue realmente explicar esse sentimento, que ele está sempre sobre todas as coisas, né? É muito diferente eu tocar um negócio sabendo que ele está impactando do que eu tocar um negócio onde eu não consigo perceber o impacto desse negócio. É muito diferente o seu gás para continuar tocando esse negócio, para superar momentos difíceis, para desafios. É muito diferente a sua disposição para acordar e trabalhar, sua energia para produzir mais. E, consequentemente, a forma que você vai conectar com as pessoas, né? Porque quantas pessoas chegam para mim e falam assim, isso eu vou falar porque é verdade. Eu escolhi você e não fulano por causa da sua energia. Então, o que a gente quer dizer é que a energia gera negócios também. Porque as pessoas nos escolhem, muitas vezes, tem dois profissionais iguais, tão competentes quanto. E, às vezes, um é mais caro que o outro. E a pessoa fala assim, não, mas eu confiei mais. Não, mas eu ouvi mais o meu sexto sentido, a minha intuição. Não, mas eu quero estar com você. Não é nem pelo produto, pelo serviço, pela entrega. Existem muitos profissionais competentes em várias áreas. É porque a pessoa quer estar, ela quer seguir naquela caminhada com você. E ela fala, muitas vezes, eu ouvi isso. O seu diferencial é a sua energia. E energia é engraçado que energia é uma coisa que tudo hoje a gente está vivendo também um momento terrível em marketing digital que é plágio e cópia. E olha que legal, a energia da pessoa que está diretamente relacionada com a marca pessoal dela, o borogodó dela, o toque pessoal, ninguém copia. então passa quando você começa primeiro. Tem que começar a expressar isso no mundo para você sentir qual é a sua energia, como que ela se faz única, né? E você explodir esse seu potencial. Então, eu falo, é uma ferramenta que te traz muitos negócios, é a primeira consequência. Traz muito recompensa financeira, negócios, clientes, etc. Beleza, você trabalhar o seu marketing pessoal ou a sua marca pessoal, são coisas levemente diferentes, né? Mas o marketing pessoal são mais as ações táticas de promoção mesmo e a marca pessoal é uma coisa ainda mais forte, que é aquilo que você quer deixar, né? Quer deixar escrito, quer deixar marcado. Aquilo que você acredita, né? É o seu legado, né? O seu legado, né? Uma coisa é consequência da outra. Mas é impressionante como além dessa recompensa financeira, que é a primeira, primeiro resultado que a gente começa a ver acontecer quando você coloca sua marca pra jogo, né? Tem muita gente aí que brinca na internet, fala assim, fulana botou o bumbum pra jogo. Vou falar umas coisinhas aqui, você não se importa não, tá, gente? Porque eu sou bem soltinha, né? A fulana botou a barriguinha pra jogo, a bumbumzinho pra jogo. Não, você não tem que botar a barriguinha pra jogo, nem o bumbum pra jogo pra ser famosa em rede social. Você só precisa botar o seu barogadó pra jogo, né? A sua energia, a seu entusiasmo, a sua paixão pelo seu negócio, a sua verdade, o seu conteúdo. O conjunto dessas coisas é que vai deixar uma impressão na cabeça de quem tá te vendo, vai começar a te acompanhar e aí sim ela vai buscar elementos e aspectos que aí não é só a emoção, a emoção ela conecta e depois, obviamente, que você, no conteúdo da pessoa, nos fatos, nos depoimentos, na oferta em si da pessoa, é que você vai tomar decisões de compra. Mas pra isso, a gente tem que ganhar o quê? Os ouvidos da pessoa, os olhos da pessoa, né? E eu acredito muito nesse trabalho integrado, que é técnico e a marca pessoal o tempo todo, aplicada. Sim. Você me acompanhou, né? Tive a sorte de ter a sua ajuda. Eu escolhi você pra me ajudar, né? Quando eu fui dar um salto, porque eu trabalhava com... Contar um pouquinho pra quem não conhece essa história, né? Eu trabalhava com atendimento individual de coaching e tendo como diferencial a inteligência espiritual e os meus clientes começaram a me pedir pra entregar um treinamento com as ferramentas que eu usava. E aí, eu não sabia como fazer isso e escolhi a Carol na época, né? Pelo Borogodó dela. Eu queria que ela que estivesse perto de mim, né? A gente nem falava essa palavra, né? Não. Não. Quando eu vi, eu achei ótimo. Mas era a conexão, né? Era uma conexão, uma energia mesmo. É. Então, eu escolhi a Carol e eu fiz o primeiro lançamento, estruturei todo o lançamento, eu e Thaís, né? Thaís virando as madrugadas aqui pra fazer o que a Carol indicava, mas assim, completamente direcionadas pela Carol. A Carol nos deu a mão mesmo e foi aí que a gente criou um vínculo, ganhei uma amiga pra vida toda, enfim. Construindo esse meu negócio digital. E o que eu gostaria de deixar, assim, pontuar como o meu maior ganho disso, Carol, e que eu vou sempre agradecer a você, ter uma gratidão enorme a você, quero que você sempre se lembre de mim como alguém que tem uma gratidão muito grande a você, foi o grande significado que lançar esse curso deu pra minha vida, né? Hoje, eu recebo gratidão de pessoas que eu não conheço porque são minhas alunas, meus alunos, fazendo diferença na vida dessas pessoas semana passada mesmo. Eu fiz um story parabenizando uma aluna e aí uma moça viu, me lembro até o nome dela, Camila, aí ela foi no meu direct e falou, olha, eu fiz duas sessões com ela e ela já tá mudando a minha vida, sabe? E eu fiquei emocionada que isso, o significado que isso trouxe pra minha vida, né? de ver a minha missão crescendo, ver a minha missão indo além daquilo que eu podia ver antes, né? Porque eu não posso mais ver quem são as pessoas que foram tocadas pela minha missão, porque os meus alunos estão afetando outras pessoas, que estão afetando outras pessoas, que estão afetando outras pessoas, então assim, isso trouxe um... São várias, foram várias turmas já, né? Agora eu já vou pra oitava turma. Eu tava junto com você na primeira, né? Na semente de estudo e você, olha, em oito turmas você já impactou aí milhares de pessoas, fora o outro, né? O Soul, o Desperto, e todos os produtos que vieram a seguir. A imersão, todos os produtos que vieram a seguir e eu me lembro, posso contar um pouquinho? Lógico, fica bom. Eu acho que tem tudo a ver aqui com marca pessoal pra quem tem muita indecisão, né? E muito medo de assumir um posicionamento, que eu acho que é muito normal quando você tá transitando do offline pro online, você fazer várias coisas, vários tipos de atendimento ou atender a vários nichos, porque o offline, o presencial, ele é mais limitado, né? Tem a dependência geográfica. Então você não quer falar que você é uma profissional especialista em alguma coisa, porque senão você tem medo de perder alguns outros clientes que outros trabalhos que você já faz e é normal, todo mundo precisa de dinheiro. Quando você vai pra um online, isso não funciona, porque é muita concorrência, muita gente e você não tem mais essa limitação geográfica. Então o seu mercado, mesmo que você se assuma com especialista em alguma coisa ou escolha um nicho pra trabalhar, ele passa a ser sem fronteiras. Então calma, você vai ter clientes se você tiver um pouquinho de paciência, consistência naquilo que você fala e vai ter mais credibilidade, porque a pessoa vai ver que você realmente tá repetindo sempre em cima daquela mesma coisa, tá seguindo uma linha, tá seguindo uma coerência. A gente precisa de coerência pra ganhar a credibilidade das pessoas. E aí eu tô falando isso porque muita gente ainda tem medo de nichar, de escolher um nicho, especialmente coaches e terapeutas, que é um público que eu sei que é muito o teu público. E na época, quando eu comecei a analisar a presença digital da Janice, a gente começou por posicionamento antes de chegar a produto, a gente teve que reposicionar mesmo a imagem dela. Ela já era totalmente inclinada, a paixão dela era a espiritualidade, mas o posicionamento dela não era. Era assim, ah não, é coaching para executivos, é para negócios, é para... Era várias coisas, é vida, é negócio, é executivo. Eu me lembro que você queria inclusive se posicionar para o coaching executivo, que era uma coisa que você ainda fazia muito dentro das empresas, né? Sim. Só que quando a gente está brigando com a nossa vontade, com a nossa verdade, não funciona. Porque no caminhar ela foi percebendo que dava um pouquinho de medo revelar para o mundo que o que ela amava mesmo e a força dela estava na espiritualidade, dava medo, né Janice? Porque tipo, ah, como é que o mercado corporativo que me contrata hoje vai me enxergar? Se de repente eu virar, assumir o posicionamento mesmo que eu trabalho com espiritualidade. Então você se escondia muito por medo, né? E na transição do online isso foi uma coisa que forçou, entre aspas, porém te libertou. Sim. Porque de lá para cá você tem uma consistência, tem uma imagem clara graças a isso. porque você se estabeleceu no mundo da espiritualidade tanto que você lançou o primeiro produto que você escolheu lançar foi o Ferramentas Espirituais Aplicadas ao Coaching que era o... como é que era o nome do produto? Era o Coaching Espiritual, né? Era Inteligência... Era... Inteligência Espiritual Aplicada ao Coaching. Inteligência Espiritual Aplicada ao Coaching. Inteligência Espiritual Aplicada ao Coaching. É muito bom você trazer isso porque eu acho que isso tem uma contribuição muito grande, né? Para quem está aqui com a gente. O que a Carol está contando foi exatamente o que aconteceu. Quando ela chegou para ver meu posicionamento ela mesma via, né? Essa minha... Todo mundo percebia, né? Essa minha habilidade com a espiritualidade que é uma coisa nata que eu trago da minha família, enfim. E eu resistindo porque eu estava apegada à minha imagem de performance que eu trabalhava na área de performance no mundo corporativo. Então eu apegada a essa imagem, né? E porque eu também trabalhava muito com homens, lembra? Eu trabalhava muito com homens. Muito. Eu entendia muitos homens. Então eu achava que se eu trocasse... Tinha muito medo de perder. É, eu ia perder. Então eu resistindo resistindo a colocar no mundo quem eu sou essencialmente, né? Que é essência mesmo. Sim, é a minha essência. Aquilo que eu faço com a maior naturalidade do mundo. Aquilo que eu faço só porque sou quem eu sou e tenho a história de vida que tenho e nasci da família que nasci. E aí você foi conversando comigo e a gente foi amadurecendo e a gente foi olhando o que as pessoas valorizavam em mim nas pesquisas que a gente fez. E aí... Pesquisa, muito importante. Sim, a gente fez a pesquisa e a pesquisa trazia essa informação. Lembra, gente? As palavras que mais apareciam nos clientes tinham conexão com a espiritualidade. e aí a gente fez a transição. Eu não sei se você lembra disso, Carol. Foi imediatamente eu ganhei o dobro, lembra? O dobro do faturamento. Foi assim, em seis meses do meu posicionamento novo, eu faturei o dobro do ano anterior inteiro. E o meu faturamento do ano anterior não tinha sido ruim, tinha sido um bom faturamento. Mas em seis meses eu fiz o dobro do anterior. Simplesmente... Em seis meses você fez tudo que tinha feito no ano inteiro. No ano inteiro. Ou foi o dobro? Não me lembro. Mas foi assim, foi espetacular. Porque você realmente assumiu um posicionamento, uma marca e começou a trabalhar de forma consistente com ela, né? Sim. Então, o que isso quer dizer? Que para de vazar energia, sangrar energia para todos os lados. Porque se um dia eu estou aqui, ah não, mas eu trabalho com performance para executivos. Aí no outro dia eu estou fazendo meditação às oito da manhã. É tipo assim, tem coisas que não adianta, não conversa. Então, você parece que são duas pessoas aparecendo no Instagram totalmente diferentes, com mensagens totalmente diferentes. E aí, assim, o trabalho que você tem para conquistar um público no outro dia você repele. Então, é como se você ganhasse e perde no dia seguinte. Aí você ganha o outro público e perde. Porque são coisas tão conflitantes que não quer dizer que você não possa aplicar a espiritualidade no coaching no mundo executivo. Não é isso. Não é isso. Porque como ferramenta você pode aplicar nos seus processos em tudo, todas as ferramentas que você tem no mundo. Mas como posicionamento, como marca, é muito importante você fazer escolhas, você tomar decisão. Até porque não vai sobrar tempo nem espaço para você ficar falando de tudo. Você não consegue. Nem que você queira. Você não consegue. Você não consegue estudar tudo. Você não consegue falar de tudo. você chega uma hora que você desinche, porque você não vê resultado. Existe uma palavrinha que eu falo no trabalho de marca pessoal que é reforço positivo. Então, assim, se eu identifico as três características de imagem que eu quero trabalhar e que eu quero que fique, que grude igual chiclete na cabeça das pessoas, não adianta eu falar delas de vez em quando. Eu tenho que falar todo dia. Não só falar, mas expressar de várias formas. As pessoas têm que pegar aquilo e falar aquilo é da Janice, aquilo é da Carol, aquilo é do... As pessoas entendem que aquilo ali é seu. Você se apropria das coisas. E aí, você vai trabalhar depois expandir, derivar sua marca para outras coisas. Mas é muito importante no início você fazer reforço positivo. Eu uso a questão da canetinha marca-texto para fazer uma metáfora. você pega uma canetinha e marca-texto num texto e você quer destacar algumas frases. Você tem que destacar só aquelas frases. Se você marcar todo o texto de amarelo, o que aconteceu? Você não destacou nada. Então, a pessoa sai dali e nada ficou destacado na cabeça dela. É muito simples aquele clichê que quem destaca tudo não destaca nada. E quem tudo quer, tudo perde. São dois clichês, né? Sim. Então, não tem como. Você tem que selecionar e marcar. E muitas vezes a resposta está embaixo do nosso nariz e a gente só está com medo de assumir, né? É. Julgamento também, né, Carol? Porque eu julgava que como a espiritualidade foi uma coisa que aconteceu na minha vida sempre para me suportar em momentos de desafio, de sofrimento, em situações difíceis que eu atravessei, eu lincava espiritualidade a sofrimento. e eu pensava que isso não ia atrair as pessoas porque as pessoas querem se inspirar pelo sucesso, pelo resultado, pelo extraordinário. Era a crença, né? É. Então, o que ia inspirar era o meu resultado extraordinário no mundo corporativo, era a minha alta performance no mundo corporativo e eu rechaçava a espiritualidade porque eu lincava com as minhas experiências de dor. Na verdade, a espiritualidade era a minha tecnologia, era a minha ferramenta, era o que eu tinha usado para fazer revoluções enormes na minha vida, inclusive para empreender do zero, começar a abandonar a minha carreira aos 20 anos de trabalho, abandonar tudo. Sem ela, você não teria conseguido. Eu jamais teria feito um movimento que eu fiz sem a espiritualidade, jamais. Porque foi essa conexão que te deu a mão, que te segurou ali e tal. Na verdade, era a solução e na sua crença limitante, limitadora, como esse clichê da crença limitante que a gente precisa falar porque é verdade, ela impede a gente de ter sucesso e na sua cabeça isso iria ser visto pelas pessoas como um sinal de dor, sofrimento, fraqueza, mas só estava na sua cabeça. Tanto é que você faturou o dobro, tanto é que você hoje é enorme e tem um trabalho incrível e tanto é que eu te admiro, te respeito e amo o seu trabalho, vejo uma extrema coerência e eu considero muito isso, a coerência das pessoas, porque as pessoas que não têm essa coerência, elas pulam de galho em galho para ganhar dinheiro, para pegar a oportunidade ou que está dando mais dinheiro aqui ou elas se associam com pessoas que estão na crista da onda, mas que no fundo elas não têm identificação com aquelas pessoas, mas a pessoa está na crista da onda, então deixa eu ir lá entrar na tribo da pessoa porque ela está, então eu admiro muito essa coerência e é por isso que eu estou aqui hoje, super difícil, eu tenho uma agenda super corrida, minha vida é uma loucura, eu já vou sair daqui, hoje eu tenho minha vida pessoal para cuidar, meus exames, minhas coisas, mas eu falei para você, para você eu não vou negar, tem algumas pessoas no mundo que eu não vou negar, são pessoas que ficaram no meu coração, e você é uma delas, eu acho que você faz um trabalho lindo de despertar com as pessoas, de verdade. Sim, eu agradeço muito por você ter me ajudado a fazer essa virada no meu posicionamento, a ser mais autêntica, a trazer a minha essência para cá, porque mudou tudo aqui, assim, a contribuição que eu entrego, que é o que mais importa no final, é grandiosa mesmo, é extremamente relevante, agora então, mais do que nunca, e mais do que tudo é o significado, eu vou sempre bater nessa tecla, porque quando eu abandonei a minha carreira de 21 anos no mercado, Carol, você acompanhou muito isso, eu não fui para ser uma de digital, não foi para ganhar mais e trabalhar menos, não foi para nada disso, foi para ter significado, eu só queria significado, e essa carreira me deu significado, eu sigo aqui no meu dia a dia, um dia a dia solitário, construindo, colocando a minha casinha de pé todo dia, mas com o que eu acredito, como você disse, eu não estou indo daqui para lá, de lá para cá, olhando o que está dando dinheiro, o que não está, não, eu estou fazendo o que eu acredito, o que eu sei fazer, o que eu tenho de melhor para entregar, e isso tem sido uma experiência maravilhosa, tanto na minha vida, como na vida das pessoas que se conectam comigo, com o meu trabalho, que vão comigo na minha jornada, quando a minha jornada acaba lá no final, Carol, e você vai adorar saber disso, quando a minha jornada acaba lá na mentoria, é o último nível da minha jornada, quem começa comigo lá no primeiro passo e vai até o último nível, que é a mentoria, quando eu acabo o último dia da mentoria, a pergunta é a seguinte, como a gente vai continuar com você? Olha que lindo, Carol. Olha que lindo, é isso aí, você realmente tem fãs, não são seguidores, e muita gente vem tentar falar de seguidor comigo, eu tenho até um bode, assim, é difícil eu ceder para ficar fazendo conteúdo sobre o que eu falo, gente, não são seguidores, é como você vai transformar seguidores em clientes, é isso que importa, depois os seguidores vão crescer, tipo, os meus seguidores cresceram, hoje as pessoas olham... Cresceram muito, né Carol? Cresceram muito. Quem me acompanha, sabe, eu estou na estrada desde o final de 2014, que eu sou empreendedora digital e vivo exclusivamente disso, né, não foi do dia para a noite, não comecei ontem, eu cresci muito agora na pandemia, que é natural, porque as pessoas precisaram muito do meu trabalho, e aí eu tive que me desdobrar, assim, eu trabalhei, sei lá, eu já trabalhava muito, eu trabalhei muito mais, eu cansei de sair do escritório meia-noite para dar conta, porque muito aluno, muita coisa, muito projeto, muita gente precisando de outras coisas, foi aí que eu resolvi também acelerar e botar no mundo o curso de marca pessoal, porque eu sabia que essa nova era aí, né, com muita gente chegando no mercado muito concorrido, saturado, não adianta a pessoa só aprender Instagram, aprender Facebook, aprender LinkedIn, aprender YouTube, só a ferramenta em si, sem ela colocar a personalidade dela lá dentro, ela não vai se destacar, então foi aí que eu comecei com o curso de marca pessoal, já está na terceira turma e está maravilhoso, assim, o feedback também, a transformação, então assim, é o que você falou, no final do dia é significado que importa e você falou, ah, quando eu falei aqui, ah, não pular de galho em galho para ver o que, qual é a última modinha, o que é que está dando dinheiro, eu quero dizer para você que se você fizer aquilo que você é boa, né, aquilo que é a sua zona de excelência, que você faz com amor, paixão, facilidade, e que você tem competências, porque não adianta só ser empolgada com o assunto, você realmente não dominar esse assunto, então, juntar as duas coisas, né, competências e habilidades, ou história de vida, experiência, muita gente, às vezes, tem uma história de vida, né, eu tenho várias mães que resolvem e contribuem na internet, não com a experiência profissional, mas com alguma coisa que elas passaram na vida, eu tenho uma que está muito bem, que é com, que teve uma filha com diabetes, tipo, foi diabetes tipo B, eu acho, se não me engano, que eu não entendo bem dos termos das doenças, mas, tem uma agora que é pediatra, que está no curso, e eu acho que ela teve uma filha muito cedo, com 16 anos e tal, e ela, essa vontade que ela tem de contribuir no mundo, é falar como ela superou isso tudo, né, essa filha precoce, eu me lembro de uma outra mãe que fez o meu curso em pré-indas na época, que ela tem uma filha, tinha uma filha de 18 envolvida com drogas, e ela estava conseguindo fazer a filha dela sair disso, né, com muita luta, com muito trabalho, e o trabalho dela na internet ia ser esse, porque era assim, era maior do que ela, ela não queria falar de outra coisa, ela não queria contribuir com outra coisa, era um ímpeto muito grande de contribuir com isso, ó, diabetes tipo 2, alguém já me ajudou aí, então, ou era diabetes, ou é hepatite, não, hepatite que é B, tô misturando as coisas, então, Jean, quem fizer aquilo que ama, que domina, e que tem uma experiência pra compartilhar, de fato, né, vai ganhar dinheiro, sim, mais cedo ou mais tarde, não tem jeito, dinheiro é consequência, ele vai vir. Ele é consequência de uma contribuição valiosa, significativa, que realmente faz essa diferença na vida do outro. E tem uma coisa que eu gostaria muito de sinalizar, muito interessante você trazer a história dessas suas clientes, porque uma coisa que eu marco sempre com os meus alunos o tempo inteiro, Carol, é a sua história de vida está a serviço da humanidade, sabe? É, você fala muito sobre a história de vida, é bem a sua pegada. Eu acredito muito isso, né, porque... a história de vida se renega, é. Porque lembra a dor, às vezes remete a muita dor, né? Sim, mas o que acontece quando você renega a sua história? Você se desconecta da sua origem, você se desconecta daquilo que trouxe você à vida e daquilo que está construindo o seu legado, a sua sabedoria. Porque o conhecimento a gente adquire nos livros, nos cursos, nas formações, nos bancos, nas faculdades, mas a sabedoria a gente adquire na nossa história, naquilo que a gente vive, no nosso dia a dia. E nós não estamos aqui por um acaso ou por um engano. Todo mundo que está aqui tem algo de valor para entregar. E esse valor começa pelo que você viveu, pela sua experiência de vida. Então, o valor que você tem a entregar começa pela sua história, a sua humanidade. Então, é muito interessante você trazer o caso da mãe que está ajudando a filha a superar a droga, a outra que foi mãe aos 16 anos. Por quê? Porque só por ela ter vivido isso, que foi extremamente desafiador para ela naquele momento, ela já tem uma forma de contribuir. A experiência deu a ela, a vida dela deu a ela um lugar de contribuição para o mundo. Ela já é PhD também. Ela já é. Não precisa fazer MBA, gente. Perfeito. Não precisa ler 800 mil livros, provavelmente ela leu, porque para sair dessa, os livros são amigos, mentores. Então, imagina, além de tudo, ela tem a experiência dela e o conhecimento que ela foi buscar para sair disso. E por que eu falo tanto isso? É lógico, eu li muito, eu leio muito, eu estudo, eu me atualizo, é lógico, mas a base do meu trabalho é a minha história de vida. O meu curso é a minha história de vida, é o que revolucionou a minha vida que eu uso para levar adiante. Então, eu falo com a propriedade de que ele está vendendo isso, eu vendo isso, eu vivo disso. Esse ano, eu compro... Esse ano, eu faço cinco anos, Carol, vivendo somente disso, a única receita que eu tenho, a única fonte de renda que eu tenho. Eu vivo só da minha... E você também confiou em mim numa outra época, né? Porque eu era... Você tem cinco anos, eu tenho seis. O nosso trabalho foi em 2016? Acho que foi. É, foi 2017, final de 2017. A gente começou em... Foi incrível, a gente começou a trabalhar em novembro. Já tem três anos que a gente trabalhou junto. E eu não era tão grande, não tinha uma expressão como tem hoje e você confiou muito no meu trabalho. Eu também sou muito, muito grata e reconheço muitas pessoas porque você virou um case maravilhoso que hoje eu olho e falo, cara, caramba, olha o trabalho da Janice, que maravilha, que bom ter participado um pouquinho, né? Porque você também... Um pouquinho não, você participou muito. É, mas eu falo assim, o trabalho de mentor é 50% no máximo. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque se a pessoa não executar, se ela não se comprometer e eu quero ter 200 clientes como você porque você é extremamente trabalhadora, extremamente bom na massa, extremamente comprometida. Mas, gente, vocês imaginam uma pessoa que tem o compromisso de acordar todos os dias naquele horário, não importa se tem duas pessoas ao vivo ou se tem cinco e ela ia lá. Isso no início, eu acho que teve dia que tinha duas pessoas ao vivo, né? Na live. E ela ia lá e falava assim, vamos meditar. E era todo dia, sem falta, sem quebra de corrente, uma dedicação e ela não estava se importando se tinha duas, três pessoas na live. Hoje, na pandemia, a gente viu o quanto essa contribuição da meditação, né? Ficou famosa, muita gente ficou famosa. A Janice fazia isso no final de 2017, né? Ninguém fazia, né, Carol? Meses, meses fazendo meditação. Ninguém fazia, ninguém. Eu estava aqui fazendo uma meditação gratuita todo dia, oito horas da manhã, você assistindo, você falando, olha, tá legal, faz assim, faz assado. Me deu várias dicas, né? E assim, no momento que ninguém estava fazendo isso, era somente pelo que eu acreditava. E depois, o Você é Desperto no Zoom, né? Sim, o Você é Desperto. Você botava aquele monte de gente no Zoom em 2017, 2018. Hoje, assim, a gente está vivendo a Zoomania. Zoom virou aplicativo para qualquer pessoa. Minha mãe já estava usando o Zoom. Mas lá em 2018, a Janice botava todo mundo no Zoom para fazer o Você é Desperto todo santo dia, né? Além das meditações no Instagram, você fazia aquele programa. Ainda tem? Era o El Sol ou era o Você é Desperto? É o Você é Desperto? Tem. Vai começar uma jornada de novo agora, dia 30. São muitos dos milagres que acontecem lá. Agora eu estou fazendo aqui no Instagram, né? Porque é muita gente. Agora é muita gente. Agora vem em torno de 200 pessoas todo santo dia. Vai começar uma agora. Uma confusão, né? É. Não, agora eu faço aqui que é mais acessível. A galera vem toda por aqui. Não precisa se inscrever. Não precisa de link. Não precisa de nada. Mas o El Sol que era um grupo fechado no Zoom. Sim, sim. E o El Sol. E o Desperto também. O Desperto era no Zoom. Era fechado. Todo mundo recebia link. Eu já tive... Naquela época, eu tive mais de 100 pessoas inscritas. Naquela época. É loucura. É. E só você e a Thaís, né? E vocês, naquela confusão, não recebiam o link, não sei o que, não sei o que. Não sei, eu ia instalar o Zoom. E ela foi lá com a missão dela. Numa paz, não sei o que. Ah, Jan. Que bom, olha. Tá vendo? Você tá sendo aí agora a inspiração pra muita gente que quer começar um produto digital, um projeto online, mostrar que dá pra fazer. É, e fazer... Você pode fazer uma coisa sua que não existe, porque o espaço que eu ocupei é um espaço que não existia, né, Carol? Não tinha ninguém fazendo o que eu fazia. Você criou o nicho, né? Que era a questão do... Ninguém tinha nada parecido com inteligência espiritual aplicada ao coaching. Então, era um curso de inteligência. foi uma formatação que eu lembro que a gente falou oceano azul. Sim, sim. E aos poucos os coaches foram chegando e você dava aquelas ferramentas pra eles usarem os processos deles e fazer os processos mais transformadores. Porque é óbvio que quando a gente sabe usar as ferramentas da espiritualidade, aí não é só ser uma coisa intuitiva, não. É metodologia. A Janice é muito boa pra isso, pra explicar como aplicar isso nos processos, né? De terapia de coaching. E aí, o que que acontece? Você encanta o seu cliente. Porque uma dessas ferramentas que você aplica pode fazer a pessoa acelerar no processo dela mais do que dez sessões convencionais. Que é aquela coisa só de ficar fazendo pergunta pro coach e tudo. Então, foi realmente revolucionário, assim, uma turma. E eu amei participar daquele projeto. Sua entrega era gigante e não é à toa que você tá aqui hoje. É. E hoje vem médico, engenheiro, arquiteto, pediatra. Hoje vem todo mundo. Empresário. Hoje vem todo mundo pro curso. Que você falava isso. Você falava esse curso é pro mundo todo. Vai expandir depois. Vai expandir depois. Até porque, se a gente parar pra pensar, né? Todas as profissões, hoje, o que que elas estão fazendo? Elas estão agregando outras ferramentas de outras áreas pra tentar gerar resultado pros seus clientes. Então, quantos médicos você ouve aí hoje que ele não vai se apresentar se posicionar, mas lá na caixinha de ferramenta dele, ele tira coaching. Porque ele fez coaching pra gerar resultado. Não pra ser um coach profissional, mas pra gerar mais resultado. Saber lidar, né? Às vezes, doenças complicadas e tudo. Ou ele tira... É, isso vira um diferencial dele, né? Isso vira um diferencial. Ou tira as suas ferramentas lá da inteligência espiritual, que é um pacote de ferramentas de inteligência espiritual. Hoje, outro dia, eu fiquei sabendo pela Bruna, que também é minha cliente aqui do Respire e Sua Missão. Você conhece? Sim, lógico. E ela também, o Dudu, são meus clientes até hoje, assim. Direto. Essa semana passada eu dei mentoria pra eles. E ela tava falando pra mim que eu não sabia que a constelação, que agora tá muito em alta, consteladora familiar, muitas consteladoras estão trabalhando nos tribunais e que isso tá muito forte no Brasil. Sim. E era uma coisa que eu não sabia e que isso tá dando resultados fantásticos nos acordos de família, nas brigas familiares. Porque o juiz manda fazer, manda uma consteladora do tribunal cadastrada e tal, aplicar uma constelação sistêmica antes de dar um veredito lá, né? Que não é de comum acordo com todo mundo. e ela me falou e eu falei, gente, que coisa incrível, que mundo novo. Não, tá lindo isso. Que coisa que a gente tá vivendo, né? Porque no fundo o que importa é isso, é o resultado. Sim, tá lindo esse movimento da constelação que tá sendo utilizada nas separações, algumas separações estão sendo revertidas. Eu fiz a formação também em constelação, também continuei estudando, né? Também continuei me aprimorando, me desenvolvi bastante também, também fiz a formação, formação em constelação. Temos duas consteladoras já aqui que eu já tô vendo, ó. É? Tem um monte, né? Porque a 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 não sei se eu falei direito e a a Ana Karine Vargas que mora aqui em Lisboa também que é a minha cliente, é consteladora. Sim. A constelação ajuda demais, 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 assim, realmente é uma ferramenta valiosíssima, terapia breve, né? Que traz resultados incríveis, incríveis, sensacional mesmo. Ó, a Karine tá falando que no SUS também é utilizada. Sim. Exatamente, exatamente. É, na minha última formação agora, na turma 7, uma pediatra e uma acupunturista, que eu acho que, na verdade, a formação inicial dela é dentista, ela deixou de ser dentista pra trabalhar com acupuntura, a Marlene e a Camille, elas também iniciaram um projeto de reiki, de medicinas alternativas, na saúde pública. E elas fizeram isso ao longo da formação, ficaram felizes demais, né? Que a formação em inteligência espiritual ajudou elas a acreditarem nesse sonho delas e levarem adiante. E estão conseguindo fazer uma revolução também na saúde pública, trazendo essas terapias alternativas que fazem curas através da elevação da frequência vibracional, né? Porque tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. E essas ferramentas funcionam mesmo, né? O reiki, tantas outras ferramentas que eu sempre usei, que eu continuo usando, e elas funcionam, só que no atendimento gratuito, essas coisas não estavam disponíveis, né? E a gente está vendo esse movimento acontecer também nesse novo mundo. Enfim, eu gostaria de salientar a importância do seu trabalho, né? Desse, especialmente, da marca pessoal, porque o que é o novo mundo? O novo mundo é o mundo... Eu vou te fazer. Faltam cinco minutos. Eu não sei se a sua live cai com uma hora. Não, não vai cair, não. Ah, então tá. Porque a minha já passa de uma hora só pra você ficar ligado. É, a minha também. É. O novo mundo, ele vai remunerar as pessoas e vai reconhecer e vai valorizar as pessoas a partir de uma nova forma, que é... Antes, a gente pegava uma caixinha que tinha algumas tarefas, ia lá, fazia aquelas tarefas e era remunerado por isso. Se eu saio, outra pessoa entra naquela caixinha e faz aquelas mesmas tarefas. Qualquer pessoa pode fazer a mesma tarefa que já tá descrita lá naquela caixinha, né? E a remuneração é a mesma e beleza. Isso é mundo antigo. No mundo antigo, essas atividades não serão desenvolvidas por pessoas. No mundo novo, as atividades desenvolvidas por pessoas serão aquelas que dependem da presença, da atenção, da participação sua como ser humano. Então, vai ser um mundo que vai remunerar você por quem você é, pela sua autenticidade, a sua originalidade, pelo que você acredita, pela história de vida que você tem. Então, mais do que nunca, marca pessoal... Você vai ser obrigada a provar como você pode agregar como ser humano. Isso. Porque o resto, tarefas, máquinas vão fazer cada vez mais, né? Exatamente. É o que a gente tá falando, é o soft skill. Não é o hard skill, é o soft skill. E cada vez mais são essas habilidades. Inteligência emocional, como que você vai fazer diferença como ser humano. É isso. É isso. Pra você manter a sua produtividade no mundo, a sua empregabilidade, se isso for o seu desejo, ou pra você manter o seu negócio próspero, aprenda a mostrar o que você faz diferença como ser humano. Porque o resto da máquina e a inteligência artificial vão ajudar. Exatamente. Exato. Então, mais do que nunca, a marca pessoal será um elemento essencial pra você conseguir valor no mercado. E o valor não vai ser mais desse jeito, né? Que é atribuído a tarefa que você entrega. É um valor intangível. Então, a sua marca pode fazer você valer, sei lá, 100 milhões, como a sua marca pode fazer você valer mil reais. É uma coisa mais intangível, mais abstrata. O mundo novo é um mundo mais abstrato. Né? É um mundo mais conectado com o mundo imaterial, com o invisível. Então, a gente precisa começar a navegar nisso. Marca uma coisa bem desse mundo novo, né? Uma coisa intangível. Quem tem dúvidas sobre isso, eu falo sempre pra ficar bem didático, que é uma das características da minha marca pessoal, é tem que ser didática. É o que as pessoas me trazem, né? De volta. E a Carol, eu entendo porque ela é didática. Então, é só você pensar em produtos, né? Por que você paga mais por um tênis? Por que você paga mais por uma camiseta que tem uma marquinha? Porque eu até não digo que o produto não é um pouco melhor, o tecido ou extra... Sim, ok. Mas você não tem na hora que você compra como comprovar que aquele tecido vai durar mais na máquina, né? Ou que aquele tênis vai demorar mais a rasgar. Não. Você compra pela marca. Então, é o estilo de vida que a marca projetou, é a identificação que a marca projetou, são os valores que a marca projetou na comunicação, né? Porque a gente precisa da comunicação para trabalhar a marca. Isso. E até, né, antes da gente encerrar, para finalizar, hoje o que eu falo como dica para vocês que estão ouvindo, nesse mundo novo de plataformas digitais, tem quatro pilares para você trabalhar a sua marca pessoal. Antigamente, era muito a imagem pessoal. Então, tanto é que se você olhar alguns cursos antigos de marca pessoal, de marketing pessoal, estão muito focados só no estilo pessoal, na imagem pessoal, isso não é mais só o suficiente. Tanto é que na minha metodologia eu falo, são quatro pilares. Ela continua sendo importante? Continua. Por quê? Porque é uma comunicação não verbal e a gente tem um milésimo de segundo, tem um segundo e não sei quantos milésimos. Eu vi até na palestra ontem dessa diretora que eu falei. Ela fala que é um segundo e não sei quantos milésimos que está comprovado que é a primeira impressão. Então, isso fala, isso comunica. Os óculos que eu estou usando, as cores que eu estou usando, os trejeitos que eu uso, o controle, inclusive, que eu tenho das mãos, se eu uso mais, se eu uso menos, se eu sou mais travada. Inclusive, o trabalho que algumas pessoas fazem até com fonoaudióloga. Eu fiz uma live com a Regina nesses dias, que é muito bem sucedida no digital, e ela falou, procurei uma fonoaudióloga. Tem muitos aspectos que você pode trabalhar na sua apresentação pessoal para ela te representar. Não é futilidade, não é moda, é como esse estilo está passando quem você é para você conectar com as pessoas que você quer conectar. Quanto ele está te representando, o quanto ele está contribuindo para a sua autenticidade, e quando você está sendo autêntica também através do seu estilo, você está mais à vontade, você está mais espontâneo, está mais natural, que são essas coisas que as pessoas perguntam. Como você consegue ser natural em um vídeo? São muitas coisas, né? Imagina se você está de um jeito que não é você. Vai contribuir para você ser menos natural ainda. Se já é difícil falar para o vídeo, imagina se você não tiver com a apresentação, com o estilo que é você. Vai contribuir para piorar a sua ação. Então, esse é um dos pilares. O outro, que é o mais importante de todos nessa era que a gente está vivendo, é o conteúdo. O que sai da sua boca numa live, num vídeo, num post, num story, e no que a pessoa vai vendo um pouquinho todo dia, o seu conteúdo, é mais uma coisa que está construindo a marca na cabeça da pessoa. A outra coisa é o seu lifestyle. Porque aquela história de, ah, o conteúdo pode ser muito bom, mas é muito técnico, é muito denso, ela sabe muito do assunto, mas eu não conecto com ela. Então, o lifestyle entra para dar essa balança, para dar essa leveza, e para se aproximar das pessoas certas também com quem você quer trabalhar, que é a questão de cliente ideal. Não adianta que eu não vou conseguir atender todo mundo, eu não vou conseguir trabalhar com todo mundo. Então, a gente tem que ter clareza, né, de quem são as pessoas que a gente quer ser um pouquinho mais magnético, para atrair. E o nosso lifestyle, naturalmente, também gera mais ou menos identificação. Aquilo que você, pensadamente, que você usa para compartilhar. E tem que ser autêntico, totalmente autêntico, porque senão cai, a máscara cai. Sim, sim. Como a gente já viu com muitas influenciadoras e pessoas no mundo aí que passaram um negócio, um lifestyle. Eu nunca esqueço de um vídeo de uma mulher que era vegana e que tinha um perfil gigantesco sobre isso. E um dia, alguém filmou nos stories uma amiga comendo um peixe, não lembro se era um peixe ou um frango. É, eu me lembro disso. E isso destruiu ela, porque não era autêntico o estilo de vida que ela projetava, os valores que ela projetava. Então, não adianta. No fundo, não é forçar nada, é alinhar tudo, essas coisas, né? A imagem pessoal, o conteúdo, o lifestyle. E, por último, eu falo que é o networking, mas também eu gosto de usar as palavras que as pessoas têm preconceito justamente para eu ter a oportunidade de dissolver todos os preconceitos. Então, o que é o networking na rede ou na vida? Sua rede de relacionamentos e você pode fazer isso baseado em afetividade e identificação de valores, alinhamento de valores. Por quê? Se eu estiver aqui com uma pessoa que não tem os meus valores, isso também está impactando na minha imagem. Pô, mas a Carol escolheu fazer live com uma pessoa nada a ver com ela ou que é engraçado, não gostei da energia daquela pessoa, não passou autenticidade, tudo. Então, por que isso impacta na minha marca? Porque existe uma transferência sempre quando você está com outras pessoas. O seu grupo, a sua rede de apoio, as pessoas com quem você aparece, seja uma transferência para o bem ou para o mal. Para muitas pessoas, muita gente já conhece o termo transferência de autoridade. Então, se eu estou com uma pessoa que é uma referência para mim e ela aceita e está fazendo uma live comigo, é óbvio que ela está me conferindo autoridade, me transferindo. Então, isso é uma estratégia de marca pessoal também, junto com o conteúdo, com a imagem pessoal, com o lifestyle que você compartilha. Agora, se eu estou com uma pessoa que eu aceito só, de repente, por conveniência, ou porque, sei lá, e você não tem alinhamento de personalidade, de valores, de identificação, e aquilo pode não correr bem. de repente, você ganhou um monte de seguidor ali, não são os seguidores com quem você quer trabalhar e não foi legal também, aquela transferência de imagem ali. Porque as coisas vão grudando, as pessoas, elas não são robôs. As pessoas são ouvidas por sentimento, elas captam as coisas, não são robôs. Não é só informação. Até com quem você faz ou deixa de fazer uma live, importa na construção da sua marca, né? Exatamente. São detalhes que você deve considerar. É dizer sim para o que é coerente, para isso, a gente tem que estar muito consciente de qual é a nossa marca que a gente está construindo e dizer não. Entendeu? Para aquilo que não faz sentido mais. Sim, é. É, isso, o dizer não é o grande exercício, né? O dizer não é necessário e eu costumo sempre falar para os meus alunos que você sabe dizer não quando você tem uma visão clara, quando você consegue imaginar a sua vida daqui a 30, 40 anos com muita clareza, você sabe a que você vai dizer sim e a que você vai dizer não. Porque isso aqui conspira para essa grande fotografia, sim. Então você diz sim. Isso aqui não conspira, então você diz não. Porque vai atrapalhar. Você precisa saber, né? O que é que vai elevar, o que é que vai promover a sua história, a história que você quer construir e o que é que vai concorrer. O que é que vai só dispersar a sua atenção ou talvez até passar uma imagem que não é coerente com o que você acredita, né? Sim. Criar um desalinhamento, né? Sim. É o que eleva e o que atrasa ou até prejudica. Sim, pode até prejudicar. Verdade, pode até prejudicar. Exato. Carol, eu ficaria aqui a manhã inteira de papo com você porque você tem sempre muito o que contribuir. A sua presença é maravilhosa. Eu tive um colega de trabalho que falava comigo que eu era uma pessoa muito gostável. Eu nunca te ouvi falar isso. Você é o likeable. É aquele atributo likeable. Total. Então você é uma pessoa assim, né? Uma pessoa com quem a gente adora passar tempo, conversar. Eu sinto muita saudade das nossas trocas, então poderia ficar aqui com você uma manhã inteira. Super te agradeço pelo seu tempo. Quanto seu tempo é corrido, quanto você tem cliente, mentorado, enfim. Família, uma família linda. Suas meninas estão lindas, lindas, né? Estão, né? Grandonas, né? Lindas, lindas. Pois é. Luiz Henrique, meu marido também te adora. É? Ele sempre fala, Janice. Tem alguns clientes minhas, assim, e olha que ele não é muito, assim, né? Apegada às terapias. Mas tem algumas pessoas que ele curte, né? Você, a Devaki, que é astróloga. Ela é ótima também. Ela é ótima. Agora, a Alexandra, que é o Chá na Lua, também ele adora, acha ela engraçada. Então, assim, eu falo, pô, quando o Luiz Henrique gosta, é lá que eu vou mesmo. Então, manda um beijão pra ele, um beijão pra essas meninas. A gente se vê por aí. Se Deus quiser, vai chegar o dia que eu vou aí em Portugal que eu tô te desenhando essa. Tá bom? Olha, eu até vou só te falar uma outra coisa pra gente se despedir. como você tocou nesse assunto de gostável, você também acabou de trazer uma lição que eu quero deixar pra todo mundo aqui de marca pessoal, né? Antes do gastar, veio gostar. Eu aprendi isso há muitos anos, tá? Isso é uma lição de negócios. Então, se você for olhar mesmo, as pessoas fazem negócios com pessoas que elas gostam e indicada com pessoas que elas gostam de alguma forma. são, inclusive, são as primeiras pessoas que a gente faz negócio. São essas pessoas que estão na nossa rede. E, em segundo lugar, as pessoas que vão chegando pela rede social, vão nos conhecendo e vão nos conhecendo hoje, felizmente, através do nosso conteúdo que antes a gente não tinha essa canal de televisão pra gente colocar o nosso conteúdo. Então, era pura indicação. Você concorda? Antigamente, era pura indicação. Então, o que você falou pra marca é muito importante. as pessoas precisam te conhecer. Por quê? Porque antes de gastar com você, elas têm que gostar de você. E como alguém vai gostar de você, criatura, se você não colocar a sua voz, a sua personalidade, se você não der as caras, né? A sua história, né? A sua história. Se você não for lá, aparecer um pouquinho. Ainda que pra você seja um bicho de papão no início, eu tenho muita cliente que fala, ai, eu tô fazendo os stories, Carol, depois daquela palestra, depois do curso, mas eu ainda não consigo aparecer. Então, eu faço pra lá, com a câmera pra lá. Eu falo, criatura, mas aí, agora, vira pra cá só uma vezinha, 15 segundos. Deixa as pessoas te verem. Mas ok, é passo a passo. Se ainda for muito difícil pra você, pelo menos faz com a voz. Vai que a pessoa ama a sua voz, ela já vai fazer negócio com você. Sim. Mas é difícil. Então, vira a câmera pra cá, depois, vai um passinho de cada vez. Bota a voz, agora bota o rostinho. Todo mundo quer te ver, todo mundo quer confiar, quer ver o seu sorriso. Eu tava outro dia falando pro Felipe Suri, né, que é um, você sabe, o Felipe, ele ri com os olhos. Um amado. Um amado, ele ri com os olhos. Aí eu falei, Felipe, você sabe, né, você ri com os olhos. E tem pessoas que riem com os olhos, né? É incrível, são poucas pessoas, mas aquela pessoa que você olha, eu acho que mesmo quando a pessoa tá séria e ela tá sorrindo. Sim. E isso também já tá provado cientificamente que o sorriso é o que torna as pessoas mais populares. Não sei se você sabe, tem estudo científico sobre isso até. É mesmo. Adolescente, high school, quem são os mais populares? Não são os mais bonitos, não. Fizeram um estudo sobre isso. São aqueles que sempre se aproximam primeiro, oferecem ajuda primeiro, que sorrirem mais, são os mais simpáticos. Os simpáticos tendem a ser os mais populares, mais do que a beleza, mais do que é o garotão sarado da escola, entendeu? Uau. Então, sorriso. Sorriso é uma ferramenta valiosa, né? Sorriso, simpatia, é uma ferramenta. As pessoas precisam ver a tua simpatia. Eu falo pro Luiz Henrique, às vezes, eu falei, poxa, tem umas, os comércios de bairro, né? Que você gosta, apoia e não quer que feche de jeito nenhum, porque é uma maravilha pra sua vida. E às vezes dá uma vontade de dar aquela mentoria pra pessoa, sabe? Porque às vezes você pega um que é pura simpatia. Então, você tem vontade de ir lá só pra ver a pessoa falando de tão simpática. E tem outras que você vê uma oscilação de humor que, tipo assim, cara, o que aconteceu com aquela pessoa hoje, né? Que ela é, num dia ela tá simpática, no outro dia ela tá péssima. Ela é influenciável demais, né? A gente fica muito atento, mas não é. O cliente percebe também. Não é porque eu sou, não é porque eu trabalho com marketing, marca pessoal, branding pessoal, que eu percebo isso, né? Então, a gente tem que estar muito atenta à nossa atitude quando a gente tá no palco pro nosso negócio. Um balcão do nosso negócio é palco do nosso negócio. Não precisa estar na rede social, entendeu? Sim. É verdade. Muito bom, Carol. Tudo de bom pra você, pra seus seguidores. Foi um prazer. Obrigada, obrigada, querida. Pra você também, pros seus arrasadores. Adorei aí o seu marketing com o Borogodó. A sua cara. Amei. Pois é. Vai ser isso agora, pra ver se também não copiam. Sim, é. É, mas ninguém copia a sua energia. Isso é incopiável. Tá bom. Muito obrigada, querida. Um beijo. Um grande beijo. Bom dia. Também, amor. Tchau, querida. Tchau, tchau.